E foi cremado agora há pouco no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, o corpo do auxiliar administrativo Jorge Gambardella, de 22 anos. Ele morreu depois de sofrer um grave acidente no fim de semana, bem em frente à represa municipal. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse jovem aí dirigia, possivelmente em alta velocidade. Ele perdeu o controle da direção e bateu o carro num poste em frente ao teatro da Swift, como a gente está vendo. Olha só que imagem impressionante. Ele ficou preso nas ferragens e morreu aí mesmo no local. Como a gente observa, o poste ali ficou prensado, ele ficou prensado entre o carro e também esse poste. Uma equipe da empresa de energia elétrica esteve ali no local para auxiliar na retirada do veículo, afinal o carro ficou preso, como a gente viu nas fotos.